Olá, muito bom dia a todos. O AgroLink News já está no ar. Manhã de terça-feira, hoje dia 6 de abril de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nesta edição nós vamos falar muito sobre a produção de grãos no estado do Rio Grande do Sul. Na Argentina, o país vizinho entrou em alerta em função de uma nova nuvem de gafanhotos. No mercado nacional, o mês de março foi marcado por recordes na valorização do milho. Ainda ao longo do programa, vamos trazer a previsão do tempo, os indicadores econômicos, tudo isso e muito mais. E aqui na abertura do programa, eu convido a todos a acessarem agrolink.com.br para você ficar muito bem informado. E dentre as principais manchetes, eu destaco que no Rio Grande do Sul, a previsão de chuva pode paralisar a colheita do arroz. Apesar disso, a precipitação será pouco duradoura e o tempo seco vai retornar a partir da próxima semana. A produção de ovos no Brasil também está conquistando o mercado árabe. Os Emirados Árabes importaram, olha só, 1.200 toneladas do produto já no primeiro bimestre deste ano. A menor oferta está gerando alta nos preços do tomate. Os atacadistas estão afirmando que as sobras seguem constantes de um dia para o outro. É notícia no Agrolink também que a oferta de mandioca está diminuindo e sustentando as cotações. Porém, a demanda pela matéria-prima foi menor ao longo da semana passada. Na Argentina, atenção total. O país vizinho voltou a registrar nuvens de gafanhotos e focos da praga foram detectados em áreas da província de Chaco. No trigo, os pesquisadores turcos estão recuperando uma variedade ancestral do cereal de inverno. O governo local lançou um projeto semente ancestral para difundir esta cultivar. Estas e outras notícias estão todas lá em agrolink.com.br. E agora vamos falar sobre a produção de grãos no Rio Grande do Sul. O estado gaúcho estima uma safra de 24,6 milhões de toneladas agora no ciclo 2020-2021. A projeção foi anunciada pelo governo gaúcho e mostra um crescimento de mais de 80% na cultura da soja, que deve passar de 11 milhões de toneladas para mais de 20 milhões de toneladas da oleaginosa. Com isso, o Rio Grande do Sul pode se tornar o segundo estado produtor do grão no Brasil. E para falarmos mais sobre este tema, eu converso agora com o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, o presidente da FECOagro, Paulo Pires. Inicialmente, obrigado pelo contato. O Rio Grande do Sul está caminhando para ter a segunda maior safra de soja do Brasil. O que a gente pode esperar desta colheita? Oi, Lucas, tudo bem? Aliás, nós podemos ter até alguns lugares pontuais, né, de uma pequena estiagem, isso ocorreu no Rio Grande do Sul, mas eu não tenho dúvida que nós caminhamos para a maior safra da história do Rio Grande, né? Não tenho dúvida disso. Eu, há muitos dias atrás, antes, inclusive, daquela conjuntura da imatera, a gente dizia que a safra, a média de produtividade do Rio Grande do Sul, ela deve passar dos 55 sacos. Se isso acontecer, nós temos uma produção, né, nos 6,03 milhões de hectares plantados, nós vamos ter uma produção aí de 20, entre 20 e 21 milhões de toneladas de soja, né, o que é muito importante. Primeiro, que é a nossa principal cultura. Segundo, é que ela está num preço muito bom pago ao produtor, né, no mercado internacional. Terceiro, é que nós tivemos uma frustração no ano passado. O Brasil todo colheu uma safra boa no ano passado e nós não. Então, nada mais, nada melhor, né, mais salutar do que nós termos uma safra boa e rentável para o produtor gaúcho. Eu acho que é isso que vai acontecer nessa safra de soja, que hoje aí está em torno de 30% já colhida. E com relação ao mercado, como o senhor enxerga os preços negociados hoje? Eu acho que os preços, de uma forma geral, dos produtos agrícolas, eles estão bons. Não vou dizer que eles não poderiam ser melhor, né, eles estão muito bons, até eu diria. Então, o preço da soja, esse ano, né, ele tem um crescimento muito forte em relação ao ano passado. A precificação da soja, ela se dá basicamente em questão de Chicago, né, da cotação de Chicago e da distribuição cambial. Esses fatos são positivos, né, inclusive sinalizam com preços bons também para a próxima safra de 2022. Então, eu acho que nessa safra nós ainda teremos bons preços. Agora, falar de preço, né, no mercado agropecuário é dar um tiro no escuro, né. Nós realmente temos uma tendência, mas qualquer fato novo, né, inclusive na pós-pandemia, ele pode alterar isso, né. O reflexo dessa pandemia no mundo econômico, né, ele tem um pouco de suposição, mas ele não tem uma lógica. Então, nós podemos ter fatos novos que podem influenciar na formação, na precificação dos produtos agrícolas. Agora, Paulo Pires, falando especificamente sobre o milho, a gente sabe que o Rio Grande do Sul não é autosuficiente na sua produção para atender a demanda interna. Quais são as medidas que podem ser tomadas para potencializar esta cultura no estado gaúcho? A gente entende que o milho é uma cultura importantíssima, tá, só que ele tem um concorrente que é extraordinário, né, que é a questão da soja. Então, o milho no Rio Grande do Sul, ele é uma cultura mais exigente tecnologicamente, ele é mais exigente numa estruturação, né, e isso tudo, ele ajuda o produtor, por exemplo, a não investir muito na questão do milho e investir na soja. Então, a concorrência do milho e do soja no campo, por parte do produtor fazer a lavoura, ela é uma questão muito séria, né, e o milho tem levado a desvantagem nos últimos anos. Eu entendo que a única forma de nós tornar o Rio Grande do Sul tradicional em plantio de milho e que evolua a área seria através de um grande trabalho na irrigação. O produtor quer irrigar, mas infelizmente por questões do entendimento da lei por parte de alguns agentes de meio ambiente, né, promotorias, enfim, nós temos uma certa dificuldade na intensificação ou no crescimento da área irrigada do Rio Grande do Sul. Eu me parece que seria o caminho, né, eu acho que a gente da FECO Agro, Farsul, FETAG, nós estamos fazendo uma grande frente nisso, né, mostrando que a preservação do meio ambiente, ela faz parte da irrigação, né, então eu acredito muito que depende disso, né. De outras formas, nós podemos, sim, incentivar, através de financiamento e outros fatores, essa questão do milho, né, mas a curto prazo nós não temos uma notícia de que nós vamos produzir milho. Do contrário, nós temos uma perspectiva, né, de substituição de parte do milho por cereais de inverno. Esse projeto a FECO Agro sempre teve empenhada, né, e agora junto com outras entidades nós estamos trabalhando nesse programa pra nós termos oferta, né, de grãos pra alimentação animal produzidos no inverno, porque as áreas de inverno no Rio Grande do Sul estão ociosas. Presidente da FECO Agro e sobre a produção do trigo, o que a gente pode esperar neste ano com relação a esta importante cultura de inverno? É, na realidade, esse preço que puxou os produtos agrícolas aí pra cotações boas, tá, elas estão garantindo, assim, uma certa euforia do produtor, tá, e o trigo não é diferente. Os custos de produção subiram bastante, tá, mas mesmo assim a conta ainda é favorável. Então, nós acreditamos, a venda de sementes mais ou menos indica isso, tá, que nós vamos ter um crescimento aí de 15% a 20% na área de trigo do estado, tá. Nós vamos passar, então, pela primeira vez desde 2014, um milhão de hectares de trigo no Rio Grande do Sul. Tomara que o clima ajude e nós tenham uma boa produção de trigo, o que é bom pro Rio Grande e é bom pros produtores. Sim. Agora, presidente, o Rio Grande do Sul também caminha para se tornar área livre de vacinação da aftosa. Qual será o verdadeiro impacto para todo o agro gaúcho, na sua opinião? Eu acho a questão de livre da aftosa, né, ela carrega um risco, né, toda inovação, toda mudança carrega um risco, né. Então, nós temos que ter muita atenção quanto à vigilância sanitária, né. Nós vamos ter que ter um rigoroso controle das nossas fronteiras, mas é um avanço, né. Se nós quiser desenvolver, principalmente com pecuárias como a vírgula, né, e a sunicultura, nós temos que ter essa ousadia, né. Então, eu sou muito otimista, tá, e o Rio Grande deu um passo certo, sim. Passo para o mundo da comercialização, para o mundo da carne, que o Brasil hoje ocupa um espaço importante, tá. Mas esse era um dever de casa que nós tínhamos que fazer. Agora, principalmente o setor público, ele não pode, de jeito nenhum, né, baixar a guarda. Ele tem que ter consciência da sua responsabilidade. E isso é importante para todos nós. Por fim, o presidente da FECO Agro RS, Paulo Pires, depois de um ano de pandemia. Como o senhor está analisando a força da produção agrícola? A questão da pandemia, tá, ela nos mostra claramente que o agro, ele não pode parar. Primeiro, nós não podemos ter distanciamento social no sentido de nós não trabalhar, né. Primeiro que nós somos regidos muito mais ao clima, tá, do que a situação de nós querer ou não querer, tá. A questão do plantio é definida pelo clima, a questão pelo tempo e pelo clima, na hora certa, né, o tempo certo. A questão da colheta é definida pelo clima, pela hora certa. Então, nós não podemos fugir desse calendário, né. O calendário do agro, ele é imposto pela natureza. E a questão do agro também, nós temos que produzir alimentos para as pessoas. Então, essa questão de abastecimento, ela foi um desafio e um orgulho para o agro, né. Porque o agro cumpriu, eu não vi nenhum momento nessa crise toda de várias coisas negativas que aconteceram. Eu não vi nenhum momento uma notícia de dizer que existia um desabastecimento de um produto qualquer que seja produzido pelo agro, né. Então, acho que nós cumprimos nossa parte e nós estamos, além de aceitar essa responsabilidade, né, nós temos muito orgulhosos de ter cumprido com essa nossa função de alimentar as pessoas nesse período tão ruim aí, né, da história da humanidade. Paulo Pires, presidente da FECO Agro, muito obrigado por essa entrevista e até um próximo contato. É isso aí, meu amigo. Um grande abraço. Existe o presidente da FECO Agro no Rio Grande do Sul, Paulo Pires. E agora vamos acompanhar a previsão do tempo para esta terça-feira. Os detalhes com Gabriel Luan Rodrigues, direto do Agro Tempo. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Muitas instabilidades sobre o Brasil nesta terça-feira, mas de maneira geral serão instabilidades mais isoladas e na forma de chuvas irregulares. Nós vamos ter o avanço de um cavado, que é um sistema de baixa pressão, sobre o sul do país, em direção ao sudeste. Esse sistema provoca chuvas por onde passa, mas para esta terça-feira as instabilidades estarão intercaladas com períodos de tempo limpo. Claro, vamos ter pancadas de chuvas sim, mas de forma rápida e sem provocar acumulados significativos na região sul. Essas instabilidades chegando no sudeste vão ganhar força e podem provocar pancadas de chuvas mais generalizadas, principalmente no estado de São Paulo e avançando para o sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. O avanço do cavado também fortalece o fluxo de umidade em parte do centro-oeste, mantendo as condições paratemporais em grande parte do Mato Grosso e do Goiás. Já no Mato Grosso do Sul, a condição é de tempo mais firme, especialmente no centro-sul do estado. Na região norte, o tempo continua semelhante ao que a gente vem observando ao longo das últimas semanas, que são essas chuvas provocadas principalmente por conta do forte calor em superfície, provocando o levantamento do ar e, consequentemente, a formação de nuvens carregadas. Já na região do Mato Piba, as chuvas dão uma trégua por hoje, tendo apenas condições para pancadas de chuvas isoladas e mal distribuídas, sem provocar acumulados expressivos. Essa mesma condição se estende para o nordeste do nordeste. Para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acesse em agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas. Obrigado pelas informações e agora nós vamos falar sobre o mercado do milho. O mês de março foi marcado pelo recorde nos preços do grão. E os detalhes a gente confere agora com Aline Merladetti. Apesar do bom andamento da colheita da safra de verão, o mês de março foi marcado por seguidas renovações dos preços recordes do milho em muitas regiões acompanhadas pelo CPEA. O impulso veio da disponibilidade restrita do cereal no spot e de incertezas quanto à produtividade das lavouras de segunda safra. Conforme o CPEA, no final do mês, as altas nos preços internacionais mantiveram elevada a paridade de exportação, o que também sustentou os valores no Brasil. No dia 31 de março, o indicador fechou a R$ 93,71 a saca de 60 quilos do milho, registrando um aumento de quase 10% no mês. Rivas. Está aí, portanto, boa notícia vindo do mercado do milho. E já que nós estamos falando sobre esta importante cultura, vamos atualizar a cotação do grão nesta terça-feira. Saca de 60 quilos do milho sendo vendida a R$ 97,00 em Campinas, no estado de São Paulo, R$ 93,00 em Cascavel, no Paraná, R$ 94,00 em Alta Mogiana, estado de São Paulo, e R$ 92,00 é a cotação do milho nesta terça-feira, em Erestim, no Rio Grande do Sul. Meus caros, com essas informações, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!